Você sabe que embora o Pyong se meteu nessa polêmica aí sobre esse suposto assédio, ele continua muito querido lá no Big Brother Brasil 20. E ela do Gavassi nem se fala. Aliás, tem uma polêmica aí que o Adson, pra vocês que não estão sabendo, ele tava, porque o Lucas, né, ele levou o Adson e o Felipe, mas quem ele levaria, né, pro Jotar do Anjo, adivinha só quem Adson estava imitando, tirando o sarro. É, pois bem, a Manu. É, e o pai da Manu tá até ameaçando processar o Adson, viu, pela brincadeirinha sem graça e desnecessária dele, né. Mas muito bem, o assunto não é o Adson, o assunto não é o Lucas, o assunto não é o pior, o assunto é a Manu, e como ela se parece, né, e a internet percebeu, com um desenho que passava sabe aonde? Vocês vão ver aí, olha só. BBB20, Manu e Pyong são comparados com desenho da finada TV Grobinho que você assistia, né. Olha só, gente, bora lá. Sabe com o que eles foram? Bora lá, gente, olha só. Manu e Pyong foram alvos de uma comparação inusitada do grande público, a que acompanhou a prova do líder do BBB20. Na manugada desta sexta-feira, dia 7, os dois foram as duplas de um dos jogos de sorte, mas de resistência, e acabaram levando um título na web. Para a prova que definiu o líder da semana, Tiago pediu para que os brothers formassem duplas. Manu e Pyong se escolheram e logo chegaram ao campo da prova. Foram comparados ao Jack Chan e a Jade, vocês se lembram, né, que era a sobrinha dele. Do desenho As Aventuras de Jack Chan. O desenho foi exibido durante os anos de 2002 a 2015 lá na TV Grobinho. Série animada teve mais de 5 temporadas e 95 episódios no total. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Agora me diz, vocês acham Pyong e a Manu parecida com o Jack Chan e a Jade do desenho? Comentem aí, ó. Eu achei muito inusitado tudo que eu postei até nos meus stories. Eu achei muito legal isso aí. Internet. Ah, essa internet. Ai, meu Deus do céu.